Oi, Parker. Bem a tempo de comemorar. Comemorar? Pera, cadê os braços? Caramba, que demais. Mas como você? Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso não é bom. Doutor? Doutor, eu achei um possível problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais! Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente pra sempre. Por favor. Certo. Não se preocupe. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. O papo do diabo já era, mas temos outros problemas. A Riker? Temos que correr. Vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na 5ª avenida. E a Balson? Tudo bem. É de segurança máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Saban cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Deve ter usado o cinto. Deve ter usado o cinto. Rápido! Deixa comigo. Vai, mano. Atenção a todos os agentes. Iniciar procedimentos de bloqueio. Todos os detentos de volta às celas. Repite, voltem às suas celas. É o último apete. Drogas, eles entraram no arsenal. Isso é ruim? Porque parece. Significa que alguns detentos estão armados com lança-foguetes. É ruim mesmo. Deixa comigo. Apararar postos. Repite, apagarar postos. Pazem-se e veem-se a linha. Se vocês voltarem às celas e se comportarem, a gente pode esquecer isso. O que está a fazer? Pazem-se e veem-se. Boa. Ainda estou vendo alguns no pátio. O que é que achou legal trazer lança-foguetes a uma prisão? Alô? Aqui é o parceiro do rental. Alguém lhe explicar, não? Aqui é o capitão, a palavra. Onde você está? Acesse elétrico no terraço perto do pavilhão B, tentando restaurar a energia. É você no helicóptero? Positivo. O que aconteceu aqui? Não sei. Primeira energia acabou. E aí começou o inferno. Aguenta aí. Vamos te tirar a sua doente. Spider-Man, consegue ir ao terraço? Tem um policial precisando de ajuda. Estou indo. Vem alguém preso atrás dessa porta. O cara é outro vaso. Eles vão me pegar. Me tira daqui. Estão vindo. Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro. Ajuda o diretor. Vou continuar tentando restaurar a energia. Tá, estou indo. Eu não tenho que acabar com todos eles. Você vai pagar por isso? Você vai pagar por isso? Cuidado! Sem com isso ficar pior? Sempre pode ficar pior. Atenção a todos. Bloco o arco prometido. Saiam daí, pessoal. Como ele não tem a fazer? Muito bem. Faltam só alguns. Só mais alguns. E aí Faltam só alguns. Não, 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 não. Não, não, não. Geralmente é pior ainda. Cuidado! Yuri! Tá escorregando! Peguei. Aguenta aí! Você tá bem? Tô. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos votos de artifício. A condição não foi aprovada, galera! Electro? Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle ver se a situação tá muito ruim. Tá bom. Eu vou entrar na festa. Todo mundo quietinho, voltando à cela e trancando a porta. Tá bom? Por favor. Eu vou despejar mais! Homem ferido! Ele está vencendo! Para! Homem ferido! Ele está no ar, veja ele! Ele está surgindo a gente, olha o olho! Ficou! Parece coisa boa. Oi, Rino. Espero que goste de surpresa, aranha. Surpresa? Do que ele está falando? O espírito de energia remitiram o detectado. Aí, qual a sua situação? Eu? Só estou enfiado numa prisão com todos os bandidos que perdem no... É bom demais pra ser verdade. Scorpion! Pode aguardar um minuto! Eu estava no meio de uma ligação! E era... importante! Ninguém... Ninguém... O que é? Não mais, vou voltar pra cá dentro! Eu te perdi por um segundo. Cadê? Não! O Electro, o Rino e agora o Scott e o dos outros. O que está rolando no resto da prisão? Ah! Sistema de câmeras quase pronto. Já te aviso da situação. Vai, eu continuo atrás do Electro. Olha só, filho! Ufa! Boa, Spider-Man! Achei que era uma perseguição! Cidária! Você não pode me descer. Vai, solizou o Chiano por continuar tentando. Se você me disser pra quem está trabalhando, eu pego leve com você. Cuida! Ninguém aceita essa minha oferta. Te peguei! Quanto tempo! Isso tá sendo tão divertido! Ei, Mal, sem tempo pra papo! Ainda tá aqui, hein? Ok. Cuida as câmeras de segurança de volta no ar. Como vão as coisas? Bom, parece que a população toda da Mal se escapou. Inclusive o Martin Liu. Agora são cinco dos seus piores inimigos todos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tenho que ir. Alguns deles estão indo pra cidade. Que maluquice. E aí E aí Se chamber Iniciar Eletro, fora! Curtiu meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. Curtiu? Lembrem-se, ele disse pra não o matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar, se não quiserem. A gente quer sim. A gente quer sim. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão. Sua dívida, aliás. Sua dívida, aliás. Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. A gente quer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.